A verdade está chegando e virá à tona. Será? Será que vão revelar realmente quem foi o culpado pelo grande vazamento dos documentos? Onde estava ali tudo retratado os planos de resposta de Israel contra o Irã? Bem, essa semana esses documentos foram vazados e alguns deles mostrados no Telegram em um grupo pró-Irã. Então foi uma forma do Irã dizer, olha, eu tenho aqui, já sei o que vocês vão fazer contra Israel. Porque ali estavam todos os planos delineados de Israel para essa resposta aguardada que Israel vai dar. Em que Israel diz que o que ele vai fazer é para estremecer o Irã e para mudar realmente ali quem comanda o país. Vai dar a oportunidade ao povo, nas palavras de Netanyahu, de que eles possam mudar quem comanda ali. Então, vamos dizer assim, é a sobrevivência da atual ditadura do Irã que está em jogo. Essa é a realidade. E aí vazaram esses documentos. Eu disse num vídeo que eu gravei aqui recentemente, falei, olha, isso para mim não tem cheiro de inteligência iraniana que conseguiu invadir computadores americanos e conseguir quebrar a segurança e tirar. Isso tem dedo de pessoa lá dentro. Bom, e olha, o meu faro estava certo. Porque começam a surgir alguns nomes de suspeitos, tá gente? Não vamos tratar aqui como culpado ou culpada. Primeira suspeita que muitos estão dizendo, saiu em jornais. Uns dizem que, ó, foi, foi ela, outros dizem que não é, mas está sendo tratado como suspeita. É uma iraniana que trabalha nos Estados Unidos, tá? Iraniana americana. Então vamos entender isso daqui porque a relação entre Estados Unidos e Israel deu uma certa estremecida, uma relação de confiança com o atual governo, tá? Então, fica nessa agora. O Blinken, secretário americano, foi para Israel e para tentar, né, aparar as arestas disso, tentar conversar e tentar também ali, segundo ele, garantias de que Israel não vai fazer assentamentos no norte de Gaza, né? Então, aí são, é, é, parte do interesse americano nessa questão de Gaza de, olha, vocês não podem ocupar lá mais, né, tem que sair depois, etc. Por quê? Bom, vamos tentar entender um pouco mais nesse vídeo. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações, estamos atualizando isso tudo dia após dia aqui no canal, tá bom, gente? Bem, olha só. Então, o FBI diz que está investigando o vazamento de informações dos Estados Unidos sobre os planos de ataque de Israel ao Irã. Casa Branca diz que ainda não está claro se os documentos confidenciais foram vazados ou hackeados intencionalmente. Não há sinais de que informações confidenciais adicionais tenham chegado ao domínio público. Mas é assim, ó, não está confirmado que foi chegado ao domínio público. Tudo bem. O domínio público pouco interessa nesse caso. Os documentos estão nas mãos dos iranianos, os demais documentos, porque, assim, o que chegou ao domínio público foram aqueles dois que eu falei pra você, né, que é esse daqui, ó. Eu falei no outro vídeo. São esses dois. O domínio público, eu saber os planos, você saber, gente, pouco importa para Israel, entre aspas, né, entre aspas. Porque nós não temos poder de interferir ali, né, direto e tal, etc. Agora, o que que acontece? O que que mais de documentos, né, foram pegos e que estão nas mãos dos iranianos, entendeu? Esse que é o X da questão. Esse daqui foi só a pontinha do iceberg que veio pra, né, pra dizer, olha, estamos com os documentos. Tá certo? Estamos com os documentos. Então, isso daqui abalou essa confiança, que já estava um pouco estremecida, porque Israel já não queria compartilhar alguns segredos com os Estados Unidos, mas foram pressionados pra fazê-lo. Tá certo? Então, eles fizeram. Mas agora tem uma pessoa que começa a entrar na mira, né? Vamos ver? Só dá o meu recado aqui, gente. Faltam quatro dias. Quatro dias agora a contagem regressiva corre. Corre porque depois não vai dar mais tempo. Quatro dias pra gente saber quem é o vencedor da minha rifa. Um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Então, primeiro link na descrição, 35 centavos o número. Participe. E quem comprar mais números vai ganhar 2 mil reais no Pix. Combinado? Então, participe aí. Faltam apenas quatro dias. Tá bom? Primeiro link na descrição do vídeo. Bem, o que que tá acontecendo? Eu encontrei num site, que é o Net News, que fala que a Sky News em árabe... Tá, olha só. Eles dizem. A fonte é a Sky News em árabe. Alto funcionário do Pentágono vazou planos de Israel ao Irã. Relata. Quem tá relatando? Sky News em árabe. E a Sky News cita uma fonte do Pentágono alegando que uma funcionária sênior... O nome dela seria Ariane Tabatabai, uma iraniana americana, no escritório do secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin. Ele que tá no Israel agora. Olha como as coisas vão, né? Que auxilia nas operações especiais. Estaria por trás dos vazamentos. Fonte diz a Fox News que a reportagem é falsa. Então veja. Um lado, a Sky News em árabe, e tá dizendo que, olha, temos uma fonte no Pentágono. Foi essa mulher, uma delas, uma das pessoas. E é do escritório do Lloyd Austin. Aí a Fox falou, não. Eu tenho informação que isso aí é falso. E aí, gente? Então, vamos tratar não como culpada, tá, gente? Como suspeita. Como vários outros, só que não temos nomes ainda, são suspeitos. Alguém, na minha opinião, vazou esses documentos. Um funcionário sênior do gabinete do secretário de defesa, Lloyd Austin, foi identificado como vazador dos documentos confidenciais que tratam dos preparativos israelenses para um ataque ao Irã. Informou a Sky News em árabe na terça-feira, citando uma fonte sênior do Pentágono. A Fox News informou que suas fontes disseram que o relatório é falso e que o funcionário estava no trabalho e mantém sua autorização de segurança. Ou seja, ele não foi afastado e não tem nada. A funcionária suspeita foi identificada como Ariane Tabatabai, uma iraniana americana que trabalha como chefe do Boreal de Assistência de Austin em operações especiais e estava autorizada a ter acesso aos documentos. Seria esta mulher, então, suspeita, tá? Não pode condenar, não pode dizer que é ela, tá? Até porque, grande parte dos iranianos, eles não compactuam com esse governo que está no Irã, tá? Então eu fico olhando assim e falo, cara, não é possível, você já pensou? Essa mulher tem liberdade nos Estados Unidos, ela iria ajudar esses caras? Mas eu acredito, eu quero acreditar que não. Mas começa a surgir isso, tá? Uma reportagem no Washington Post, na terça-feira, disse que o FBI estava investigando o vazamento de dois documentos de inteligência altamente confidenciais. O FBI está investigando este vazamento, né? Ele repete aqui. Em estreita colaboração com nossos parceiros do Departamento de Defesa e na Comunidade de Inteligência, disse o FBI. E aqui, né, tá aqui um trecho do documento, né? O título dele, né? A Força Aérea Continua os Preparativos para o Ataque ao Irã, né? Tem ali, então. Uma investigação sobre o vazamento dos documentos que apareceram em canal de Telegram foi lançada. E um incidente virou manchete em grandes veículos de notícias. Autoridades em Washington expressaram sua profunda preocupação com o vazamento. Então, eles repetem um pouco aqui. Os documentos são atribuídos à Agência de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos e à Agência de Segurança Nacional. E observam que Israel continua a mover recursos militares para conduzir um ataque militar em resposta ao que o Irã fez em 1º de outubro contra eles, né? Então, tá aí. Agora, será que realmente é esta mulher? Ou são outras pessoas? Às vezes, eu também penso assim. Por isso que eu coloquei aqui, né, no GC escrito aqui. A verdade está chegando. Será? Será que não vão usar também um bode expiatório para falar, ó, põe essa pessoa aqui e na verdade não foi? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Tá certo, gente? Então, eu queria atualizar vocês sobre esse tema. Para vocês verem que agora, essas relações abaladas, né, de confiança, e elas precisam ser reestabelecidas. Como que eles vão conseguir fazer isso? Eis a questão. Será que o nome real, será que vão revelar que alguém fez isso? Os Estados Unidos vai assumir publicamente que teve uma grande falha de segurança interna, né, de inteligência, e que documentos tão sagrados, né, vamos dizer assim, tão secretos, foram revelados assim? É duro, hein? Então, confiança abalada. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos. Mas, numa coisa, eu acredito que pelo menos isso eu estou certo. Alguém vazou. Eu não consigo acreditar que foi um hack. Ah, conseguiram hackear os documentos. Não acredito nisso. Alguém vazou. Para mim, essa é a minha opinião. Mas, deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. E participe aí. Faltam quatro dias, então, para a nossa rifa. Entramos na etapa final. Eu avisei, porque ia passar rápido. Chegamos, então, na etapa final. Está chegando o grande dia de sabermos quem vai ganhar aí o prêmio. Um iPhone 15 ou 6 mil no Pix. E o primeiro que comprar mais bilhetes, 2 mil no Pix. Fechou? Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.